Boa noite. Bom, hoje vamos fazer um, pensar um pouco, não vamos fazer sempre peixe, carne, tem que fazer alguma coisa que todo mundo tem em casa também, né? Então, vou fazer uma quiche. Todo mundo sabe o que é quiche. Eu vou fazer uma quiche lorraine, aquela quiche que tem como recheio gruieira, imantar, a gente coloca gruieira, imantar, não sei se tiver parmesão, qualquer outra coisa pode colocar. E vai o bacon, né? O famoso bacon. Eu vou usar de novo o bacon que a gente faz no bistrô da Sabor da França, né? Esse aqui é o bacon que é maravilhoso. Mas, bom, pra não confundir vocês, porque depois você me fala Chefe, manda a receita, manda a receita. Então, eu vou tentar ser bem claro, passar tudo pra vocês. Depois, olha o vídeo, eu vou tentar de não esquecer nada. Se eu esquecer alguma coisa, pode me falar que eu vou acertar as coisas que podem faltar. Primeiro, a gente vai fazer a massa, certo? A base, né? A massa que a gente chama de pade brisée. Vou fazer uma pade brisée, faz um pouquinho diferente do que se faz aqui no Brasil, mas muitas vezes você faz uma tipo de massa podre, né? Aquela que quebra muito, tá? Eu vou deixar fazer uma pade brisée, aquela que tem um pouquinho mais de textura e que ele mexe, faz croc-croc na boca, hein? Eu acho melhor. Então, farinha. Estou usando 250 gramas de farinha. 250, tá bom? 250 gramas de farinha. A metade, a metade do peso da farinha, ou manteiga, seja 125 gramas. Vou pegar uma faquinha, eu tenho 125 gramas aqui que eu peser. Manteiga, a temperatura ambiente, você veja, ele não tá mole, ele não tá duro. Eu vou cortar um pedaço. Ó, um pedaço. Ó. Um pedaço grante, pode ser, não tem problema. Ó. Um pedacinho que ficou aqui. Voilà. E aí eu vou começar, o que a gente chama, em francês, a gente fala sablé. É um gesto que a gente faz atrás de duas mãos, bem rápido, pra não deixar derreter. Tem que ser rápido pra não deixar derreter a manteiga, né? Então, olha como que eu faço. Assim, grosso. Grosso, lá. Uau. É bom de ter. Se você não tem uma pedra, como eu tenho aqui em casa, pode fazer dentro de um bolzinho, alguma coisa, né? E funciona. Você veja, eu estou, olha, só amassando, olha, os pedaços de manteiga entre minhas mãos. Bom, é um gesto muito rápido, né? Você vai ver que aos poucos a farinha vai ficar mais amarelada. Normal. Normal. Olha. Pate brisé, você lembra, hein? Pate brisé. Ó, olha, vou pegar tudo que tem nas bordas, nas beias, pra perder nada. Bom, hein? Olha. Esse é um dos pratos bem clássicos, que a gente ensina também nas faculdades de gastronomia para os alunos, porque ele é muito técnica, na verdade. Muitas coisas que estão sendo feitas na mão. Tem a massa, o recheio, tem a coxão. Tem a fazer a massa, abrir a massa depois pra colocar. Olha, olha, sobra alguns pedaços. Normal, deixe. Não preciso fazer muito fino. Fiz isso. Olha, vou fazer, vou juntar tudo aqui. Olha o gesto com minha mão. Eu vou abrir. Eu vou fazer, olha o que que eu fiz. Olha como eu faço. Assim. Olha. E assim que a gente, assim. Aqui, o que que eu vou colocar? Uma gemma. Ok? Uma gemma. 5 gramas de sal. E a metade do peso da manteiga. Coloquei 125, tem 67 ml. Isso, hein? 67 ml. A metade. Olha. Não vou colocar tudo uma vez, porque a gente nunca sabe como que a farinha deve agir. Agora, com a pão dos dedos. Vou diluir o sal, a gemma. Olha. E eu vou começar a puxar um pouquinho de farinha aqui. Só para absorver o líquido, senão ele vai fugir. Olha. Olha. Já está feito. Olha. Olha. E agora eu vou começar a incorporar. Incorporar tudo. E vou sentir na mão, se eu preciso colocar o resto d'água. Pode limpar as suas mãos assim, que são cheias de farinha, na verdade. Olha. Olha. Olha a massa que já começa a se formar. É bem rápido, hein? Tem que ser rápido para... Para não aquecer essa massa. Está bem. Olha. Olha. Vou colocar. Você veja? Medir bem a metade do peso da manteiga. Vou absorver tudo. Vocês vão ver que eu vou deixar a minha pele limpa. Eu não vou perder nada. Olha. Nada. Olha essa massa. Vou fazer a limpeza. Aqui. Olha. Agora, ele não está muito liso. Dá para ver ainda. Não está muito liso. O que eu vou fazer? Pegar um pouquinho de farinha nas minhas mãos. Olha. Só para fazer isso. Olha. Tira todo o excesso de manteiga aqui sobrando nas minhas mãos. E lá a gente vai fazer uma ação que a gente chama de frezer. Eu vou fazer isso com a massa. Assim. Olha bem. O que acontece? Ela fica tudo lisinha. Olha o que eu estou fazendo. Olha. Pode fazer na batadeira? Pode, mas a gente tem que saber fazer na mão. Vamos fazer uma segunda vez. Ok? Segunda vez. Olha. Pau, 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 pau. E aí. A massa está feita. Gente, o que sobrou aqui? É nada. Olha. E aqui você pode ver. Olha a massa. Dá para ver, Andréia? Olha. Lisinha. Lisa. Lisa. Não está mole? Está bonito? Aqui, o que você faz? Eu já deixei arredondado. Um pouquinho achatado. Eu vou pegar um fium. Um que você deve ter aqui. Eu vou colocar um fium. Coloquei um pedaço de fium. Um pedaço de fium. Um pedaço de fium. Um bar. Vai na geladeira. Uns 25, 30 minutos. E já está pronto. Olha. Bem redondinho. Achatado assim. Pode fazer o dia anterior se quiser. Não consegue fazer na hora. Mas você viu? Demarei quanto? Cinco minutos para fazer isso. Eu vou já colocar na minha geladeira. Aqui. E... Durante esse tempo, eu vou mostrar para você o recheio que a gente vai fazer para colocar dentro da nossa quiche. Veja. Bom, gente. A massa está na geladeira. Está descansando. A melhor que eu farei se você quer fazer o dia anterior. Não tem problema. Melhor... Ele vai descansar melhor. Ele vai ficar. Vamos fazer o recheio. Então o recheio tem uma parte. Tem uma creminha, como a gente fala aqui. Creminha. Então aqui, o que eu coloquei? Eu coloquei 250 gr de leite e 250 gr de creme de leite. Quer colocar, quer fazer mais leite, pode colocar só leite. Vai ficar igual. Vai ficar igual. Não vai ficar tão saboroso. Por isso que a gente coloca meio leite, meio creme. Mas não tem creme de leite em casa. Pode colocar só leite. Então, vou repetir 250 gr de leite. 250 gr de creme de leite. Certo? Aqui lá dentro, é o que eu vou colocar? Eu vou colocar, colocar. Duas ovos internos. Bom, sempre é bom de quebrar separado para ver se o ovo está bom. Se jogou diretamente aqui lá dentro, pode acontecer que o ovo não esteja bom. Um pedaço da casca vai cair lá dentro para recuperar é difícil. Então, sem fazer isso, são as coisas que a gente ensina, aliás, para os alunos na faculdade. De novo, está perfeito. Duas gemas, dois ovos inteiros. E duas gemas. Aqui a gema está linda. E essas claras, se puder, se guardam na geladeira. Agora, depois da manhã, vamos fazer um suflê com clã, vamos ver. Vamos bater, e vamos bater tudo junto. Colocar pimenta. Pimenta branca, gosto do cheiro da pimenta branca. Pimenta branca, um pouquinho de noz moscada. Um pouquinho de noz moscada. Você acha que é muito, não está caindo pouco. Por isso que eu estou insistindo, meu ralador aqui, vou improvisar um pouco. Pronto. E sal. Sal por meio litro, gente. Então, tem que colocar sal. Ó, eu vou bater. Nos restaurantes, nos restaurantes, para ter certeza que tudo isso de ser feito, a gente faz também depois no chinois. Sabe, no chinois, na peneira. Tem que ter certeza, é que no chinois não precisa, né? Também, você tem certeza que não tem casco, tem que ver nada a ver. Voilà. Esse se reserva. Pode reservar um lugar fresco, ou na geladeira, e tá pronto. Ok? O que eu preciso fazer? Eu falei, grilher o emmental, o parmesan, por uma quiche de 8 pessoas, eu coloquei uns 160, 180 gramas. Eu acho que é bem suficiente. E eu vou usar esse bacon que eu falei, que a gente faz no bistrô, hein? Eu não vou fazer muita propaganda, mas se quiser comprar esse bacon, tá na Sabor da França, hein? No bistrô, vocês só pedirem lá. Bom, ele é feito de forma totalmente natural, hein? Sem nitrite, sem nada. É uma coisa perfeita. E vamos cortar fatia, ó, fatiazinho. Aqui, devagar, tem que cuidar dos dedos. Mas, ó, só pra mostrar pra você, tá tudo igual. Bom, a gente tem que ter um pouquinho de mão, hein, também, hein? E, quando a gente corta, eu posso pegar três, não tem problema, hein? Sempre, a gente tem que ter a gordura, o magro, a gordura, o magro, tudo, né? Então, ele tem um sentido pra cortar. E agora, eu vou fazer o que a gente chama de petit lardon. Bom, bom. Petit lardon. Bom, tudo igual também, bom. Tudo igual. Às vezes, é só milen, quando... Agora na França, às vezes, a gente tem que... Brancar esses lardons. Acontece, tem muito sal. É bom colocar na água fria, Ferme um minuto, E esse projeto já... Não tem muito sal, não. É sal. Então, eu posso ir diretamente aqui, Minha frigideira. Eu vou aumentar já. Sem gordura, sem nada. Não precisa. Voilà. Bom. Vou aumentar. Agora, a gordura aqui, tem que economizar. E a própria gordura do bacon vai derreter e vai ser suficiente. Tá? Ó. Aí. Tá aquecendo. Vai ser bem rápido. Tá? Você pode ver. São todos... Ó, tudo igual. E como eu falei. Gordura, magro, gordura, magro, gordura. Tá cortando no sentido certo. As pessoas, às vezes, cortam de qualquer jeito. Opa. Já chegou. O barulhinho. Eu falo que a gente cozinha com barulho, né? O barulho sempre é um indicador da temperatura. Pelo barulho, eu sei que tá indo muito forte, né? Então, daqui a pouco, eu vou já abaixar isso aí. Mas, pra soltar a gordura, vai ser bom. Ó. Olha isso. E tem pouca gordura. Dá vontade de colocar... Quebrar dois ovos a dele, mexer e já comer, ó, gente. Eu vou... Eu vou fritar ele bem, bem bonitinho. Hã? Mas em dois, três minutos. Quando tu vês que não tem mais gordura pra derreter, ó, eu vou stopar. Porque lá a gente volta daqui a pouco, hein? Aí, beijo.